Você se esforça, se esforça muito, mas mesmo assim parece que a tua vida não progride. Não importa em que sentido seja, pode ser na saúde, pode ser no profissional, no financeiro, no emocional, no seu relacionamento, no amor. A sua vida parece que ela estagna, ou às vezes até parece que tudo dá errado de uma só vez, como se quando você estivesse prestes a conseguir, tudo fosse por água abaixo. E você é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que levanta todos os dias, vai à luta e mesmo assim parece que toda essa luta foi em vão. Por que que isso acontece? Às vezes a gente fica pensando que foi trabalho feito, que foi macumba feita, mas nem sempre é sobre trabalhos feitos. São coisas muito, muito mais profundas, que eu tenho certeza que você que está aí me acompanhando nem imagina o que pode ser. Porque eu também tenho certeza que ninguém na internet abordou a respeito desses outros temas. Porque esses sacerdotes, eles não querem que você saiba. A sua falta de conhecimento é interessante para eles, para que você contrate os serviços deles e assim eles possam faturar. Aqui, a gente utiliza metodologias diferentes. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu vou explicar passo a passo cada uma das coisas que podem estar fazendo com que você não consiga ter progresso em vários aspectos da sua vida, ou às vezes em um ou outro. Me acompanhe até o final. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá. Meus amores, que saudade de vocês! Olha, pode ter certeza, eu não desisti de vocês não, viu? Eu dei uma sumida aqui, a gente está na correria. Vamos fazer a inauguração da nossa loja aqui em Itanhaém, lá no nosso terreiro, a loja Beleza de Padilha. Lembrando, o link sempre aparece na descrição dos meus vídeos, mas aí o que acontece, né? Com essa correria, essa questão de estoque, produção e organização, acabou que eu fiquei assim com muitas coisas para fazer, voltadas para a loja. E também a gente teve o Esquenta da Marcha para Exu, que foi um dia que eu relaxei, um dia que, sabe, que eu aproveitei. Foi maravilhoso esse dia, gente! E lembrando que agora, dia 18 de agosto, a gente vai ter a segunda edição da Marcha para Exu, onde a gente pretende reunir meio milhão de macumbeiros. Eu conto com vocês para se encontrar com a gente nessas festas e a gente poder louvar muito Exu, Pombagira, todos os nossos orixás, todo o nosso axé e mostrar a nossa fé, que é linda assim como todas as outras. Mas antes de continuar, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se você tem algum amigo que ele está aí se lastimando, se questionando, às vezes, do porquê que nada dá certo na vida dele, esse vídeo é para ele e talvez, se você tiver algum dilema assim, para você. E se você não tem esses problemas, é bom que você já saiba, porque se em algum momento alguma dessas coisas acontecer na sua vida, você já vai estar aí consciente do que é e você vai poder se precaver para que você consiga aí driblar toda essa questão que pode te acometer. Primeira coisa que eu tenho que dizer, às vezes a gente pensa assim, poxa, fizeram macumba para mim, por isso que tudo está dando errado, tá? Então a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês, que muitas das vezes não é macumba e não é essa questão de você ter a sua espiritualidade aproximada ou não que vai fazer você ser atingível, sabe? A esses fenômenos, vamos dizer assim, mais negativos. Uma das primeiras coisas que eu vejo muito claramente é, sim, o Mercúrio Retrógrado, sabe? O Mercúrio Retrógrado já pega, toda vez que começar o ano, olha ali quais são as datas do Mercúrio Retrógrado. Por quê, gente? Infelizmente, é uma realidade. Eu nem acreditava nessa questão do Mercúrio Retrógrado. Até isso começar a acontecer comigo e eu acabar indo atrás de informações a respeito disso. Porque eu sou do tipo de pessoa que se recusa a acreditar que alguém mandou uma macumba e que pegou, isso é um desrespeito para os meus rexus, para as minhas bombas giras. Eles estão aqui do meu lado, me protegendo, cuidando da minha família, sabe? Nos momentos, assim, mais desafiadores que eu enfrento. Quando eu percebi que o Mercúrio Retrógrado é uma das coisas, teve algumas posturas que a gente adotou aqui em casa, mas eu digo a gente porque é a família toda. Porque o Mercúrio Retrógrado, ele parece que ele não atinge uma pessoa em específico. Ele atinge um conjunto, uma família. Então, minha irmã, meu irmão, tudo aquilo que possa estar prestes a quebrar, aquilo que precisa de conserto ainda funciona, tudo isso você deve ter ali, tentar consertar ou tentar se desfazer, trocar, antes de chegar à data do Mercúrio Retrógrado. Por quê? Ele vai se utilizar dos seus pontos frágeis. O seu ponto frágil é aquilo que está prestes a quebrar. Às vezes, se aquele objeto já está dando indícios, né? Já está apresentando alguns defeitos, mas às vezes pega, às vezes não pega. Pode ter certeza. Se, por exemplo, você trabalha com o celular, e aí, então, o seu celular começou a dar defeito, sabe? Ele começou a dar ruim, assim, tadaná. Pode ter certeza que, quando chegar o Mercúrio Retrógrado, se ele incidir sobre você, você vai ter aí uma cascata de problemas com o seu celular. Vou contar o que aconteceu. Vou contar o que aconteceu esse ano. Tinha uma torneira na frente de casa, aquela que fica no registro da entrada, e essa torneira estava com defeito. A gente não mexeu mais nessa torneira, né? Porque não dava tempo de a gente arrumar. A gente não estava conseguindo tempo nem para eu gravar vídeo aqui, né? Imagina também para conseguir consertar. Ou, quer dizer, conseguir chamar alguém para consertar. Quando a gente viu, veio um rapaz aqui em casa para fazer uma limpeza e tal, e daí, nisso que ele veio para fazer a limpeza, a gente falou assim, olha, não mexe na torneira, tá? Pega a gola de dentro. Mas eu acho que ele não escutou muito bem. Aí, ele foi lá mexendo na torneira, quebrou a torneira. Daí, nisso que começou a vazar, vazar, vazar um monte de água, a gente teve que fechar o registro, né? A gente ficou sem água. Eu fui lá, no meio da chuva, e fiz uma gambiarra, né? Porque eu precisava dar banho no meu filho. Meu filho, ele tem umas condições, assim, especiais. Não tinha como eu adiar, né? Então, eu falei assim, não, vou fazer uma gambiarra. Eu montei uma gambiarra belíssima lá, e fiz a gambiarra, e funcionou muito bem. E aí, então, mas só que essa gambiarra, assim, ainda dava uns pequenos vazamentos ali na entrada, né? E eu não gosto de estar desperdiçando água, assim, dessa maneira. E aí, então, a gente chamou o encanador, e ele veio no dia seguinte. Nisso que ele veio no dia seguinte, ele viu que ele teve que quebrar tudo, porque o cano estava totalmente estragado ali por dentro, então, ele teve que quebrar tudo e fazer todo o encanamento novamente. Olha só, o transtorno, a gente ficou o dia inteiro de novo sem água. Aí, então, a gente pensou que tinha solucionado. Mas não, estávamos no Mercúrio Retrógrado. Nisso do Mercúrio Retrógrado, você pensa, não tem como piorar, mas piorou. A gente acabou que ficou sem água, porque quebrou o outro registro da parte de dentro que abastecia a nossa caixa d'água. Aí, depois de dois dias, a gente teve que chamar novamente o rapaz para estar fazendo o conserto do registro interno. Não sei como que isso quebrou, não sei se foi falha, né? Do rapaz que tinha feito a troca dos encanamentos, enfim. E aí, então, ele trocou e a gente restabeleceu a água. Olha que legal! Mas, quando a gente abriu a água, o chuveiro queimou. Queimou a resistência. E aí, a gente continuou sem conseguir tomar banho. Olha só o que aconteceu por conta de uma torneira com defeito. A gente teve que trocar o encanamento inteiro da casa. Teve que comprar um chuveiro novo, tudo por conta de uma torneira. Que seria, sei lá, se a gente comprasse de plástico, 15, 25 reais. A gente teve aí um transtorno muito grande. Teve um gasto muito maior do que deveria ter tido se a gente tivesse essa precaução. E, às vezes, na correria da vida, isso tudo é utilizado contra a gente, sabe? Mas esse não é o foco principal desse vídeo. Mas, para que a gente possa continuar, eu peço que você, por favor, interage com a gente. Interage com essa postagem. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter informações dessas energias. E do comportamento também das nossas energias quanto à espiritualidade. Agora, vamos falar para a outra parte que é a parte que eu julgo mais importante. Todos aqui, acredito eu, que vêm nesse canal, acreditam em reencarnação. A reencarnação é algo que, dentro da Umbanda, é o que traz a lógica para mostrar aquilo que a gente deve aprender, aquilo que a gente não aprendeu, todas as lições que a gente tem que ter na nossa existência. Agora, eu vou abordar para você coisa que ninguém conta e eu acho que é muito importante que você saiba. E, a primeira coisa, vou utilizar de exemplo um padre, por exemplo. Um padre. Quando uma pessoa dedica a sua vida ao celibato, a fazer todo esse trajeto espiritual, é uma coisa muito linda, é uma coisa muito legal também, né? Eu acho muito válido, mas a gente tem votos que devem ser feitos quando você vai fazer essas iniciações, por assim dizer. Eu não sei qual que é o nome, o termo utilizado na Igreja Católica, enfim. Então, eu vou utilizar o termo iniciação, que é o que a minha ignorância me permite. Quando a gente fala, então, dessa iniciação, tem um voto, um voto de castidade e um voto de pobreza, que aquele padre tem que fazer durante essa iniciação. Quando a gente fala disso, esse voto, muitas das vezes, ele é envolvido por um ritual. E esse ritual se torna tão intenso na nossa vivência, naquele momento, né? Eu digo isso pelas iniciações que eu tive dentro da Umbanda e em outras também metodologias espirituais, né? Que eu já tive nessa trajetória, nessa história toda dentro da espiritualidade. A gente acaba tendo um impacto muito grande emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E isso acaba criando uma espécie de contrato na nossa alma. E esse contrato na nossa alma, ele pode se estender para as outras encarnações. Porque ele não está somente no nosso espírito, ele está na nossa alma. Ele faz parte da gente. E nós somos o todo. E o todo compreende todas as nossas encarnações. Quando a gente vê por esse aspecto, isso quer dizer que os votos que você fez em outras vidas, eles podem se perpetuar nas suas existências de agora. Então, por exemplo, se você aí tem uma dificuldade financeira, se você não consegue prosperar de maneira nenhuma, talvez em outra existência você tenha feito um voto de pobreza. Você tem um contrato de pobreza assinado por você. Quando você tinha uma outra consciência, quando você tinha um outro pensamento. E às vezes, esses votos, eles foram feitos na nossa própria existência atual. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que está muito triste, porque ela não consegue ter amigos, ela não consegue se abrir com ninguém. Mas aí, se você for fazer um progresso de regressão nessa pessoa, você vai encontrar de que ela, no começo da infância dela, quando ela era pequenininha, ela conheceu uma pessoa. E essa pessoa encantou ela, sabe? E se tornou a sua grande melhor amiga. E ela fala assim, você vai ser a minha melhor amiga pra sempre. Eu sempre vou te amar pro resto da minha vida. E pode ser que você não se recorde disso na sua fase adulta. Mas você tenha feito um voto que tenha alcançado a sua essência a nível de alma. E essa energia desse voto vai se estender por toda a sua existência. Então, quando a gente fala a respeito desses votos, a gente precisa compreender onde que eles podem estar nos limitando. Veja bem, eu não estou dizendo que não existe isso de outra pessoa fazer um trabalho pra atrapalhar a tua vida. Existe sim. Mas só que muito dificilmente uma pessoa aqui encarnada vai conseguir direcionar um trabalho pra tua vida que vai te impedir de prosperar. Olha só, segue aí o pensamento. Você é uma pessoa que existe, que vive, que tem as oportunidades, assim como todos nós. Todo mundo que está aqui tem a oportunidade. Você é uma pessoa que foi abençoada por algo maior. E esse algo maior, ele é maior do que todo mundo que está aqui. Então, o que eu prego, o que eu compartilho, é de que não existe na face da terra ninguém superior a essa energia que veio e que nos concedeu a vida. Então, não tem como a gente conseguir ser superior a essa energia que nos concedeu a vida no quesito de fechar completamente os caminhos. Porque se Deus te deu o suspiro da existência e da vida, quer dizer que ele quer que você trilhe um caminho. Ele quer que você chegue a algum lugar. E se você sonha com esse lugar, muito provavelmente este lugar é o seu propósito. E se esse é o seu propósito, não tem ninguém que consegue competir com ele quanto a isso. As nossas escolhas, elas podem interferir nesse direcionamento. E é aí que a gente começa a compreender nesse quesito que quem tem maior potência, além de Deus, na nossa existência, somos nós mesmos. E a partir desse ponto, eu quero expandir assim o seu pensamento para você pensar então em votos de pobreza, em votos de amizade, em votos de castidade, em votos de amor, em todos os tipos de contratos mentais e espirituais que, por ventura, você possa ter feito. Não importa se nessa existência ou se em outras existências. Agora que você compreendeu isso, eu quero que você pegue o seu caderninho de autoconhecimento que você tenha para você poder anotar suas coisas e você vai anotar nesse caderno o que você quer pensar que está te travando na tua vida. O que está te incomodando agora, nesse momento? Poxa, eu queria tanto ter o reconhecimento de que o meu trabalho é bom, sabe? Eu não consigo ter o reconhecimento de que o meu trabalho é bom. Eu vou te dar um exemplo quanto a isso. Você vai anotar essa primeira questão. Por que eu não sou reconhecida no meu trabalho? Por que eu não tenho esse reconhecimento se eu me esforço tanto? Então, você vai anotar essa mensagem no seu caderno. Quando você anotar essa mensagem no seu caderno, você vai escrever essa mensagem de uma forma diferente. Você vai colocar assim. Obrigada por eu sempre ser uma pessoa que é reconhecida no trabalho. Ok? E você vai escrever dessa maneira. Obrigada por eu ser uma pessoa que sempre é reconhecida no trabalho. Simples, né? Obrigada por eu sempre ter coisas a agradecer quanto a minha profissão. E você vai direcionar para aquilo que te aflige dessa maneira. E é assim que você vai estar cancelando esse contrato que pode ter sido algo que aconteceu durante a sua criação, por exemplo. Pode ter sido, sei lá, em algum momento, quando você era criança, você fez alguma coisa de errado. E aí alguém viu e falou assim. Nossa, isso aí é uma imprestável. Ela nunca vai conseguir nada na vida. Nunca ninguém vai olhar para ela. E aí então, quando falou isso, isso ficou ali enraizado no teu inconsciente. E quando isso ficou enraizado no teu inconsciente, o teu inconsciente tem um mecanismo de aprendizado. E esse mecanismo de aprendizado, ele entra num looping. Num looping conflituoso. Porque esse looping conflituoso é para você ressignificar aquilo que você está sentindo. Então, enquanto aquele sentimento está ali, não importa que ele seja do passado. Porque para o seu inconsciente, passado, presente e futuro, é tudo presente. Ele vai tentar fazer você se curar dessa ferida. E para você se curar, você tem que passar por situações para que você aprenda, compreenda e não repita. E saiba que aquilo não faz parte de você. E saiba que aquilo não tem que interferir na tua vida. Então, você vai uma coisa por vez. Se está tudo travado na tua vida, você vai primeiro colocar a mensagem, o que te aflige. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu não consigo ganhar dinheiro em nenhum aspecto de trabalho que exista na face da terra? Por que eu não consigo prosperar? Você vai direcionar essa mensagem. E logo em seguida, você vai olhar bem para essa dor que você sente e você vai escrever ela de outra maneira. Obrigada, meu Deus, por eu conseguir prosperar. Não importa em que trabalho eu me dedique. Obrigada por eu sempre estar prosperando em qualquer trabalho que eu decida fazer. Obrigada por eu conseguir prosperar em qualquer lugar que eu decida morar. Obrigada por eu ter prosperidade na minha vida. Obrigada por eu sempre ter muita mudança. Obrigada por eu poder ter todos os meus sonhos realizados. Você vai fazer isso. Porque só assim que você vai conseguir romper esse contrato. Você vai conseguir romper esse contrato de pobreza, esse contrato de escassez, ativando um outro contrato que vai anular esse anterior. E é assim que você vai conseguir progredir mais e mais. Fica atenta aqui aos meus conteúdos, porque em breve eu vou estar começando a fazer os atendimentos com terapia multidimensional. Onde eu vou te ajudar a romper esses contratos. Você tem sim a possibilidade de estar aprendendo e estar se desvencilhando de tudo isso. Mas juntamente com um terapeuta, você vai conseguir ter um facilitador nesse processo. Alguém que vai conseguir ser a sua luz, o seu direcionador, o seu guia, para que você alcance essa cura de uma maneira mais intensiva, mais profunda. Fica de olho aqui nos nossos conteúdos. Aplica isso que eu estou te ensinando aqui. E assim que o resultado surtir, porque eu tenho certeza absoluta que o resultado vai vir, você volta aqui e deixa aqui nos comentários. Compartilha, porque a sua mensagem pode ser o pontapé para que outra pessoa tome a iniciativa e consiga, assim, desbravar toda essa dor e compreender a si própria e ter esse direcionamento. Mas se você, porventura, não conseguir encontrar esse direcionamento, não deixa de procurar um terapeuta, para que esse terapeuta possa te ajudar a se reencontrar em todo esse aspecto. Bom, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista, mais de 20 anos dentro da Umbanda, e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente. E a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento e a Umbanda é evolução. Axé!